Olá! E você? Quer emagrecer? Você quer mesmo emagrecer? Ou você vai continuar se enganando, sabendo que vai ser enganado, comprando dietas, entrando em planos, fazendo exercícios físicos loucos pra emagrecer e você até vê um pouquinho de resultado, mas quando você dá uma relaxada, puf, engordou tudo de novo e até um pouquinho mais? Pois é, meu nome é Jaqueline Tavares e eu acidentalmente criei um método pra emagrecimento. Eu fui pra ajudar uma pessoa muito especial na minha vida, que estava com problemas emocionais, problemas emocionais assim gravíssimos, né? De não parar no emprego, relacionamentos, tava vivendo uma angústia, né? Disparada, sem nenhuma razão, de repente vinha um choro, de repente vinha uma ansiedade, uma vontade de se matar. E essa pessoa começou a compartilhar comigo, né? Na amizade, então comecei a me preocupar demais com essa pessoa, pra ela fazer análise comigo, né? Vamos fazer uma análise, vamos fazer um tratamento pra gente curar isso. E ao a gente começar a fazer o tratamento, ela foi emagrecendo, mas teve um boom, assim, teve uma hora que a gente descobriu algo muito relevante, assim, muito importante na vida dela, né? E na hora que ela pegou e acessou essa emoção, viu as coisas como elas eram, foram dois meses, essa pessoa emagreceu 20 quilos. Foi assustador, mas foi muito assustador, porque quando eu vi ela, né? Nesse decorrer, mas depois eu fiquei um mês sem vê-la. Quando eu a vi, ela tava muito magra, assim, ela continua gordinha, porque ela estava com muito sobrepeso. Ela tava, ela tem 1,65m e tava com 103 quilos. E aí, ela voltou aos seus 74 quilos. Gente, foi, assim, assustador. Ela até falou, comentou comigo, falou, olha, tá, as pessoas tão achando que eu tô doente, porque eu emagreci muito rápido, mas eu tirei o peso das minhas costas. Depois que a gente fez aquela análise que você falou e que eu aceitei quem eu era nessa dinâmica, o que que eu aceitei que tava doendo, que eu pus pra fora, né? E que eu vi as coisas como elas eram, eu não senti mais aquela angústia, não senti mais aquela... Então, ela tava dentro dela com um peso, um peso, uma marra, uma coisa angustiante que fazia ela ter sobrepeso. E ela emagreceu sem fazer dieta. Claro, tá? Claro que eu, como terapeuta naturopata, passei pra ela as dietas do tipo sanguíneo. E se você acha que é relevante esse conteúdo, já me deixa o like. Por favor, deixa o like aqui no canal do YouTube. Vê se você já é inscrito no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, porque aqui neste canal eu tenho compartilhado muito conteúdo relacionado a isso, tá? Inclusive, sobre as dietas do tipo sanguíneo, eu tenho uma playlist com 15, 17 lives falando sobre tipo sanguíneo, tudo sobre os tipos sanguíneos. Então, acessa aí, eu vou ver se eu deixo aqui linkado essa playlist, e você vai lá entender. Passei essa dieta pra ela, ela descobriu o tipo sanguíneo dela, começou a se alimentar, uma que ela já gostava demais da dieta dela, então ela eliminou os tóxicos, né? E emagreceu muito. Aquilo, pra mim, foi admirável. Porque eu já tinha outra pessoa que estava com sobrepeso, mas não era a reclamação dela, ela veio fazer uma análise comigo, e a dinâmica dela era outra. E ela também emagreceu. E aí eu peguei... Quando eu vi isso, que foi muito chocante pra mim, né? Ela ter emagrecido dessa forma, eu comecei a estudar mais sobre a raiz do excesso de peso. E todo excesso de peso tem uma raiz, e essa raiz está envolvida com a sua infância. Então, assim, se você quer emagrecer, você vai ter que enfrentar as suas emoções. Se você quer emagrecer, você vai ter que fazer alguns exercícios que talvez você não pensou como seria a sua vida sem esse sobrepeso. Então, você, às vezes, pensa, ah, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer. Mas você não imaginou a sua vida sem este peso. Você não sabe como será a sua vida sem este peso. Então, você precisa entender isso. Eu vou deixar o link aqui da Hotmart, onde tem a comunidade, a comunidade está super barata, está na promoção, tá? É cobrado semanalmente, porque a hora que você quiser desistir, não vai ser cobrado o mês inteiro. Então, por semana, você vai pagar R$ 6,99. E a hora que você... Porque lá tem as dietas do tipo sanguíneo, tem as desintoxicações. E estou falando agora sobre a parte emocional, deixando exercícios para as pessoas fazerem. Então, você entra lá, usufrui. Quando achar que já sabe o suficiente, dê o resultado que você queria, você cancela a hora que você quiser. Então, é semanalmente, para não ser cobrado o mês inteiro, que às vezes você ficou 15 dias e vai te cobrar o mês inteiro. Então, só cobra esses 15 dias. E também tenho, ou faço análise individual, tá? Pessoal, onde você queira, se você quer estar comigo, eu disponibilizo o meu WhatsApp, que está aqui também na descrição. Você entra em contato comigo e marca essa análise comigo. A agenda está muito cheia, tá? Então, eu criei um grupo para dar assistência nesse grupo. Então, nesse mesmo número, você pega ele, faz o Pix e me manda, que eu já te adiciono no grupo. É R$ 30,00, tá? Por 15 dias. Então, são 15 dias dentro desse grupo, dando os exercícios para você exercitar e praticar a sua emoção. Agora, se você quer dieta, desintoxicação, tudo vai para a Hotmart, vai para a comunidade. Neste grupo, é só emocional. É um grupo aberto, onde você está sendo acolhido, você está sendo aceito, validado, e principalmente, você existe dentro desse grupo. Então, é um grupo onde todo mundo fala, sim, onde todo mundo se expõe, mas é um grupo que vale a pena você participar. E é isso. Fora isso, gratuitamente, toda segunda, quarta e sexta, eu tenho lives no meu canal, neste canal. Então, se inscreva agora neste canal, porque é grátis, tá? É gratuito e está aí um monte de conteúdo falando sobre emagrecimento, sobre dietas do tipo sanguíneo, desintoxicação através da terapia do limão e sobre muita emoção e espiritualidade. Então, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.